Muito bem, hoje excepcionalmente eu apresentando aqui o Resenha Esportiva com o mini repórter Forfinho ou Vinícius Lunardi que vai falar pra gente principalmente do clássico de ontem que acabou dando o Santos. Quanto foi o jogo, Vinícius? 3x0 pro Santos. Neymar de mão, outro Neymar de pênalti com paradinha e outra de Paulo Henrique Ganso. Ah, quer dizer que foi o gol irregular do Neymar, o primeiro? Foi. Foi, mas o juiz confirmou, né? Confirmou. Bem, 3x0 o que aconteceu? O Santos vai jogar com quem agora? O Santos vai jogar com o Santandré. Santandré perdeu do Grêmio Prudente de 2x1. 1x0 foi com um pênalti fininho de Tadeu. Aí empatou com o André Luiz e fez o último gol de falta de Marcos Assunção. Mesmo com a derrota ele classificou, né? É. É, cerca de 11 mil pessoas acompanharam o jogo. O estádio cabe 20, né? Estava lotadinho e deu só 10 mil pessoas. Bem, em relação ao Campeonato Carioca, o que que deu? O Flamengo perdeu o Botafogo 2x1. Botafogo fez o primeiro com o Herrera de pênalti. O Flamengo empatou com o Wagner Love, que era do Palmeiras. E fez dois a um com o Loco Cabreau. É o Loco. Aí perdeu um pênalti. O Flamengo perdeu? Perdeu. Quem perdeu? O Adriano. E o Herrera xingou o juiz e chamou ele de filha da mãe. E aí foi expulso, né? Foi. É, lembrando que a gente chutou o pênalti. Quem que perdeu foi o Adriano? Foi. Então o Botafogo sagrou-se campeão depois de muitos anos, né? É. É, dando um pulinho. E o primeiro e o segundo. Isso mesmo. Bom, e com isso não tem finais do Campeonato Carioca, né? De Serro. É. Lá no Sul, lá, Tchê, o Internacional ganhou. Ganhou? Ganhou. Ganhou de quanto? 3x2 de virada. Clodoaldo fez um a zero por Pelotas. Fez 2x0 com o mesmo Clodoaldo. Diminuiu com Bolívar de cabeça. O Uruguai e o Bolívar. O Uruguai empatou com o da Alexandre e fez 3x2 com o Guinho Azul. A participação do repórter, mini repórter Vinícius Lunardi. O oferecimento? A dica é do amigo Aguinaldo Navarro. Até a próxima.